Fala galera, tudo certo? Eu sou o Leandro, e como eu disse no vídeo anterior, eu decidi me tornar um nômade digital. Mas provavelmente você deve estar pensando que isso é uma loucura, e pode ser que seja mesmo. Preciso confessar pra vocês que conforme as coisas estão acontecendo, eu tô tendo um mix de sentimentos que eu não consigo explicar. Uma mistura de ansiedade, medo, insegurança, mas ao mesmo tempo uma vontade imensa de ver tudo isso se tornando realidade. Talvez você já tenha ouvido falar no termo nômade digital, mas muitas pessoas ainda têm dúvida sobre como essas pessoas vivem, de onde vem o dinheiro delas, o que elas fazem. Basicamente, os nômade digitais, como o próprio nome diz, são pessoas que não possuem endereço fixo, então de tempos em tempos elas estão habitando lugares diferentes. E pra se manter, utilizam o meio digital como uma fonte de renda. Hoje a internet nos permite trabalhar em diversos ramos, sem que você precise estar em determinado local. Você pode ser um digital influencer, você pode ser um videomaker, pode ter seu próprio blog, pode trabalhar na área de marketing. Então basicamente o foco principal do nômade digital é a internet, e vai ser através dela que você vai ter diversas possibilidades de ganhar o seu dinheiro. Mas calma que ainda tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Aproveita, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com teu amigo, e comenta aqui quais são as suas expectativas pros próximos vídeos. Beijo, até o próximo!